Olá amigos, eu sou o professor Demócolis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Toda semana eu disponibilizo vídeos com resoluções para questões de concursos no meu perfil do Passeio Direto. Confira, o link está na descrição. Neste vídeo aqui, falarei um pouco sobre potenciação. A gente vai calcular algumas potências. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste primeiro caso, temos 1 meio elevado a 3. A gente pode dizer que é o cubo de 1 meio. Vamos ver como é que fica este cálculo. Cara, eu vou te dizer, é muito fácil. Aqui nós temos uma potência, a base é 1 meio e o expoente é 3. É o caso mais simples desses aqui. Isso corresponde a uma multiplicação com 3 fatores repetidos, quem me diz a quantidade de fatores repetidos é esse expoente. Como o expoente é 3, eu vou ter 3 fatores repetidos. E esses fatores vão ser todos iguais a 1 meio. Agora, acompanhe o cálculo comigo. Uma vez 1 é 1, uma vez 1 é 1. Então, o numerador do resultado vai ser 1. Agora, o denominador. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, o nosso resultado final é 1 oitavo. Multiplicar frações é muito fácil. É só multiplicar em cima, é só multiplicar embaixo. Bom, professor, neste segundo caso, eu estou vendo que o expoente é menos 3. E aí, o que eu vou fazer? Mais uma vez, vai ser simples também. Veja só, quando o expoente for negativo, você vai pegar a potência correspondente com o expoente positivo. Porém, você vai inverter aqui a base. A base era 1 meio. Invertendo, vai ficar 2 sobre 1. Beleza? Então, essa igualdade é verdadeira. Quando o expoente for negativo, você vai pegar uma potência com o expoente positivo. Porém, você vai inverter a base. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Agora, 2 sobre 1 é uma fração aparente. Toda fração corresponde a uma divisão. E 2 dividido por 1 é 2. Então, essa base aqui é o mesmo que eu ter o número 2. Então, fica 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é uma multiplicação com 3 fatores repetidos. É 2 vezes 2 vezes 2. Então, o resultado aqui, neste caso, vai ser simplesmente 8. Fácil ou difícil? Quando o expoente for negativo, você vai pegar uma potência correspondente com o expoente positivo, o oposto desse aqui. Porém, você vai inverter a base. Ok? Aí, é só trabalhar naturalmente. Agora, vamos ver este caso aqui. Professor, a base é negativa. Sim, beleza. E o expoente é positivo. Ok? Quando o expoente é um número natural, assim, por exemplo, 3 aqui no caso, basta fazer uma multiplicação com 3 fatores repetidos. Veja só. Então, a gente está fazendo uma multiplicação aqui com 3 fatores repetidos iguaizinhos à base. Como a base era um número negativo, eu preservei ainda aqui a presença dos parênteses. Ok? Primeiro, vamos lidar com os sinais. Aqui, nós temos 2 fatores com sinais iguais em uma multiplicação. Na multiplicação de 2 números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, o resultado dessa parte aqui é positivo. Só que o resultado dessa parte vai ser multiplicado ainda por esse fator aqui, cujo sinal é negativo. E na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, trabalhando com os sinais, já sei que o resultado aqui ao final será negativo. Por quê? Na multiplicação de 2 números com sinais iguais, aqui o resultado é positivo. Aí, o positivo desse multiplicado pelo negativo desse aqui vai me dar um resultado final negativo. Ok? Agora, a gente já trabalhou com os sinais. Esqueça os sinais. Basta multiplicar agora. 1 vezes 1, vezes 1, dá 1. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, o nosso resultado final, neste caso, é menos 1 oitavo. Fácil assim. Agora, neste último caso, vamos lá. O que eu te disse aqui continua valendo. Quando o expoente é negativo, você vai pegar uma potência correspondente, só que com o expoente positivo. E você vai inverter a base. Só isso. O 1 estava em cima, aparece embaixo. O 2 estava embaixo, aparece em cima. Pronto. A gente pegou uma potência correspondente a essa, só que com o expoente positivo. E a gente inverteu a base. O 1 desceu, o 2 subiu. Pronto. Agora, observe mais o seguinte. Toda fração corresponde a uma divisão. 2 dividido por 1 é 2, só que tem um sinal negativo na frente, né? Então, fica menos 2. Eu estou dizendo para você que menos 2 sobre 1 é o mesmo que menos 2. O expoente aqui é 3. Então, teremos uma multiplicação com 3 fatores repetidos. Observe. Observando primeiro os sinais, a gente vai ter o seguinte. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Só que a gente ainda vai multiplicar o resultado desse aqui por esse aqui, cujo sinal é negativo. E na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, ao final, o resultado será negativo. Não preciso mais me preocupar com os sinais, vou só multiplicar normalmente. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, nosso resultado final é menos 8. Como sempre, este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho